Quero vim, quero vim, quero vim, quero vim Uh, 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 abram passagem de muro por mar O bondido rasta, pare Uh, 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 abram passagem de muro por mar O bondido rasta, pare Amigo, eu sou um rasta e não vou te desmentir Eu vim pro vale punk pra poder me divertir Mas não gostaria disso, com o coração aberto Bom, já está habitando, esse baile é sucesso O ideal, amigo, era que todos fossem unidos Aquele vacilão que torna as coisas mais difíceis Mas não desista disso, vai em frente, meu amigo Para ver o baile bom, vale a pena o sacrifício Uh, 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 abram passagem de muro por mar O bondido rasta, pare Uh, 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 abram passagem de muro por mar O bondido rasta, pare Será que não percebe? Será que não está vendo? A realidade do que está acontecendo Se ainda não acredita, amigo, eu não insisto mais O exemplo está aí, é só ver lá nos jornais As fotos são bem claras Quero mandar um alô Eu sou o rastador, é Por isso, na verdade, quem avisa, amigo, é Eu sou o rastador, é Eu sou o rastador, é Oh, 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 abram passagem de muro por mar O bandido rasta, pare Oh, 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 abram passagem de muro por mar O bandido rasta O bandido rasta, pare Obrigado.